e fala galera beleza seguinte hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo para o canal é hoje eu vou trazer um vídeo de um super adubo para você e potencializar as suas plantas fazer com que elas elas fiquem mais vivas fiquem mais bonitas e esse adubo é super fácil leva quatro ingredientes só vocês todo mundo costuma ter em casa já vou pedir no início do vídeo se você não é inscrito se inscreve no canal aí que sempre tem vídeo novo sempre tem novidade se já é inscrito deixa seu comentário no final do vídeo deixa seu joinha que sempre vai ter vídeo novo aí e a sua opinião é muito importante tá bom seguinte primeiro ingrediente que eu vou trazer para vocês é a uma cinza de de madeira essa cinza aqui ó vocês encontram se você tiver uma lareira ou um amigo seu tiver uma lareira em casa fogão a lenha a gente encontra essas cinzas não pode ser cinza de churrasco tem que ser cinza de lareira ou de fogão a lenha ou de sauna também essa daqui é de sauna que é que não tem não tem sal não tem gordura tem que ser somente a cinza como a gente vai bater no liquidificador tem esses pedaços de carvão a gente vai peneirar peneirar uma quantidade razoável que dê a gente fazer a nossa receita depende da quantidade que você vai fazer a quantidade de plantas é só peneirar uma peneira fininha vai ficar assim ó isso daqui é rico em minerais diversos tipos de minerais eu não vou citar nomes aqui não mas é uma quantidade muito legal de minerais depois se quiser vocês vão pesquisar então peneirou a cinza vamos guardar aqui ó vamos botar aqui no cantinho casca de banana rica em potássio pode ser qualquer banana banana essa daqui é banana prata mas pode ser banana d'água banana da terra qualquer banana é rica em potássio suas plantas vão adorar potássio e minerais já são nutrientes fantásticos agora a borra de café borra de café você com o café na sua casa vai sobrar isso aqui isso ajuda muito nitrogênio nitrogênio para suas plantas para as raízes isso é muito bom isso é rico em carbono também e vários outros nutrientes eu só tô citando os principais de cada um tá bom não não vou ficar citando todos não e casca de ovos casca de ovos é rica em cálcio cálcio das suas plantas muito bom mas um excelente componente aí do nosso adubo então vamos lá a receita seguinte pega um liquidificador que você tem na sua casa e todo mundo tem não pode ser o seu de uso mesmo que é tudo coisa limpa depois é lava também não tem problema é pega o liquidificador vamos adicionar duas cascas de banana uma duas cascas você pode fazer na quantidade que você quiser mas eu vou fazer nessa quantidade aqui que é para poucas plantas em vaso duas colheres de borra de café duas colheres só tá bom gente tá bom já três cascas de ovos três cascas de ovos aqui já tinha separado três mesmo e duas colheres dessa cinza peneirada importante não pode ser cinza de churrasco gente uma duas colheres agora um copo americano de água água aqui de nascente água sem cloro tá bom pode ser água da chuva agora é só bater muito rápido muito fácil não precisa bater muito esse adubo você tem que utilizar ele no mesmo dia que você prepara não pode deixar para o dia seguinte tá bom tem que utilizar no mesmo dia vamos tornar aqui ele fica bem pastoso puxar aqui com a colher a gente pode diluir um pouquinho mais de água aqui para espalhar ele melhor aqui e daqui é um excelente adubo você não vai encontrar adubo melhor natural tem diversos outros mas esse daqui é excelente tá dando para ver né agora eu vou explicar vocês como faz a aplicação na planta tá bom então pera aí que eu vou cortar o vídeo que a gente vai então galera eu trouxe aqui o adubo que a gente fez para colocar nas nossas plantas aqui que estão em vaso e garrafa pet esse adubo aqui é para você colocar na terra no pé das plantas não é para pulverizar não é um adubo foliar depois eu vou explicar como faz o adubo foliar para vocês aplicarem nas suas couves nas suas alfaces para ficarem com folhagens mais bonitas e outro ponto importante a borra de café que eu utilizei não contém açúcar isso evita chamar formiga se você colocar com açúcar vai dar certo também mas pode dar formiga e não é legal formiga nas nossas plantas né então vou explicar para vocês aqui como como colocar nas plantas tá bom vamos adubar nossas plantas aqui eu tenho algumas couves em garrafa pet e cebolinha e eu vou vou adubar a garrafa pet como é como é o recipiente pequeno colocar só duas duas colheres duas colheres já tá bom já tem bastante nutriente aqui ó elas já estão bem bonitas agora vai dar uma força na na tirar o matinho aqui que está incomodando vai dar uma força na nas folhas né ficarem bem bonitas isso daqui ó tá com cebolinha do lado tem pouco tempo de plantado eu acho que eu mostrei em vídeo né quando eu plantei plantei isso tudo no mesmo dia tem até algumas cebolinhas ali na garrafa suspensa ali vou adubar isso tudo e é só isso então vou ficando por aqui galera é espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês façam em casa é um ótimo adubo um super adubo eu não vejo porque não fazer é se você não é inscrito se inscreve no canal deixa seu joinha deixa seu comentário sua dúvida sua crítica ao canal que isso ajuda a gente a crescer tá bom muito obrigado até o próximo vídeo valeu